Eu acabei de receber dividendos aqui do fundo imobiliário NSLU11. Para quem não conhece, NSLU11 é o fundo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Eu tenho quatro ações desse fundo. Atualmente, a cota desse fundo está custando R$ 177,90. O NSLU11 teve uma valorização nos últimos 12 meses de 8,34%. O dividend yield dele durante os 12 meses está em 8,66%. É um dividendo razoável até para você receber. Então, o VP, o valor patrimonial dele está em R$ 199,27. Está acima do que vale, do que eles estão vendendo a cota hoje. Então, para mim é uma boa opção. E o PVP está em 0,89. Lembrando que esse é um fundo de tijolo e que paga dividendo todos os meses. Eu tenho quatro cotas do NSLU11 e o total recebido em dividendos esse mês foi R$ 6,11. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente aqui embaixo. Se você já tem investimentos em fundos imobiliários ou em ações ou se você é um iniciante também. Em breve eu vou fazer uma série aqui do 0 ao R$ 1.000 de dividendos todos os meses. Acompanhe o canal aqui, galera. Eu posto vídeo todas as semanas. Gostou do conteúdo? Já deixa o seu like.